Boa tarde, bem-vindos a mais uma Tortúlia na comemoração dos 100 anos da Associação de Futebol do Algarve. Hoje, neste programa, aqui em Silves. À minha esquerda tenho a Presidente da Câmara Municipal de Silves, Rosa Palma. Depois, a seguir a ela, logo, Carlos Placa, do Silves Futebol Clube, e o senhor Hélder Brás, exatamente, da União Desportiva Mecinense. Deste lado, Reinaldo Teixeira, Presidente da Associação de Futebol do Algarve. Depois tenho o Carlos Fernandes Serol, do Clube de Futebol dos Armacenenses, e o José Ribeiro, da Associação Desportiva de Tunes. A todos, muito obrigado por terem comparecido. Eu vou já pedir umas palavras de introdução à nossa anfitriã, Rosa Palma, Presidente da Câmara Municipal de Silves. Muito obrigada. Agradeço a vossa vinda cá, ao nosso Conselho de Silves. Em primeiro lugar, então, congratular os 100 anos da Associação de Futebol, sem dúvida alguma, do Algarve. Obviamente que é uma data que merece ser distinguida. E nós podermos colaborar com essa distinção e vendo pessoas que também contaram para que os clubes se mantivessem também ativos, mas também os próprios atletas, que hoje também vamos falar aqui deles, que mereceram essa devida distinção, sem dúvida alguma. Nós congratulamos e temos estado em parceria com estes clubes que aqui estão. Por isso, passaria por cumprimentar também os presentes do Silves Futebol Clube, que está aqui, então, o Carlos Placa. Da União Desportiva Mocinense, o Helder Brajo, bem-vindo também. Daqui, deste lado, temos, então, do Hermacinense, temos, então, o Fernando Serol. E depois temos, de uma Associação Desportiva de Tunes, não com uma vertente, digamos assim, mas mais do futsal, não é verdade? Não do futebol de campo que nós estamos habituados, mas do futsal, que também é um dos investimentos que é feito a nível do Conselho. Aqui, o nosso, então, José Ribeiro. Sejam bem-vindos, sem dúvida, temos aqui aquilo que é representante do nosso Conselho. Nós temos estado sempre a procurar, junto destes clubes, sermos promotores, eles serem as pessoas que, de certa maneira, fazem opções para que possa haver uma resposta no âmbito da comunidade que fazem parte, obviamente, e também apostando, obviamente, naquilo que são as camadas de formação. Por isso, bem-haja a Associação de Futebol do Algarve, sem dúvida. O facto de existir também faz com que estes clubes se sintam apoiados e, por isso, obrigada por escolherem, então, e poderem, também, nós contribuirmos para esta comemoração do centenário desta Associação. Obrigada. Obrigada, Sr. Presidente. Umas palavras também de boas-vindas ao Presidente da Associação de Futebol do Algarve, Renaldo Teixeira. Muito obrigado. Queria só agradecer à Sra. Presidente a recepção e a sua disponibilidade, digamos, para nos receber e aos quatro clubes aqui presentes, ao Silves, ao Mocinense, ao Tunes e ao Mocinenses, aos seus presidentes, a vossa colaboração ao longo destes anos. Tivemos o privilégio de estar cá neste dia para honrar, digamos, um pouco a história, um pouco, diria muito, estes 100 anos, que a todos, enfim, nos cabe, eu, neste caso, na parte da Associação, tantos dirigentes que neste ano lá passaram, e todos vós também a representarmos aqueles que aqui, ao longo destes 100 anos, a representar as vossas coletividades. E, naturalmente, a Sra. Presidente de Câmara, como disse, que muito nos acolheu e sempre disponível para nos apoiar, a nós e para o que saiu aos clubes, também aqui hoje representa todos os munícipes e, neste caso, todos os anteriores presidentes de Câmara, que, enfim, contribuíram com certeza muito para que hoje cá chegássemos. Por isso, muito obrigado. A tarde é mais dos clubes e da Sra. Presidente de Câmara. Para nós, em uma hora, estamos aqui em Silves e a receber-vos, aliás, sempre subito por todos a vós e com a vossa presença. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Silves, embora só estejam aqui quatro clubes, já teve mais clubes filiados, mas são quatro clubes de peso. Por exemplo, o Silves Futebol Clube, tem ali um presidente jovem, mas o Silves tem 82 épocas, em 100 anos de Associação de Futebol do Algarve, tem 82 épocas registadas na Associação de Futebol. Como é que tem sido a vivência do clube com a Associação de Futebol do Algarve? Antes de mais, boa tarde. Agradecer à Associação de Futebol do Algarve o convite para dar-me as palavras sobre o nosso relacionamento, que tem sido excelente. Sem dúvida, o Silves tem muito mais de 100 anos. Apesar dos 82 anos inscritos na Associação de Futebol do Algarve, tem mais de 100 anos e é sempre um prazer representar o clube nestas honrosas distinções. A nossa relação tem sido estupenda, dentro daquilo que nós necessitamos da Associação e também tentamos valorizar ao máximo as ações da Associação de Futebol do Algarve no nosso campo, na nossa área, no nosso conselho, também é importante dizer, e dentro desse contexto é seguir em frente e mais de 100 anos venham. Se tivesse que dizer uma palavra sobre estes 82 anos, não que esteve lá, mas seguramente tenha algumas histórias disso, o que é que diria a Associação de Futebol do Algarve? Fui atleta também do Silves, sei bem o que é que a Associação tem desenvolvido de desporto nos conselhos do Algarve e sem dúvida só tenho a dizer que parabéns e mais de 100 anos é o que nós queremos. Muito bem, muito obrigado Carlos, já voltamos a si. Depois, eu tinha dito que Silves é realmente uma cidade com história no futebol, temos então o Silves Futebol Clube com 82 inscrições e temos o Clube de Futebol dos Armacenenses com 46. Carlos Fernando Serol, Presidente dos Armacenenses, a mesma pergunta, como é que têm sido estes 46 anos de relacionamento do Clube com a Associação de Futebol do Algarve? Bom, antes de mais, felicitar a Associação de Futebol do Algarve pelo seu centésimo aniversário e também ao mesmo tempo louvar esta iniciativa que a Associação de Futebol do Algarve, através do Sr. Presidente, Reinaldo Teixeira, teve em vir para os vários conselhos, vir para as freguesias para difundir este mesmo centenário. Penso que para mim é um orgulho e penso para a Sra. Presidente e para todos os munícipes do Conselho de Silves é um orgulho nós estarmos aqui hoje a comemorar o centenário da Associação de Futebol do Algarve e não apenas e só no edifício-sede da Associação de Futebol do Algarve. Quanto à pergunta que me faz, portanto, não posso dizer como foram as 46 participações, mas as últimas dos últimos anos, e nomeadamente desde que eu sou Presidente, o relacionamento tem sido excelente quer com os anteriores executivos, com os anteriores órgãos sociais, quer com os atuais órgãos sociais da Associação de Futebol do Algarve. Portanto, tem sido um relacionamento excelente, sempre prestes e prontos para qualquer problema ou para qualquer situação que surja. Portanto, é apenas de louvar e de felicitar a Associação de Futebol do Algarve e a dificuldade também que os órgãos sociais da Associação têm em desempenhar estas funções, que são umas funções difíceis, como são para nós como dirigentes dos clubes, também é para a Associação de Futebol do Algarve. Mas penso que este Presidente e os anteriores Presidentes dignificaram o Algarve a nível de futebol e de futsal nacional. Muito obrigado. Já voltamos. Depois, com 42 inscrições na Associação de Futebol do Algarve, temos a União Desportiva Mecinense, Helder Bares, atual Presidente da Direção e já há algum tempo Presidente do Mecinense. A mesma pergunta. Estamos aqui a falar do Centenário. Como é que tem sido a relação com a Associação de Futebol do Algarve? Antes de mais, quero agradecer à nossa Presidente, ao Presidente, ao aniversário dos 100 anos da Associação, que é muito bom. O nosso relacionamento com a Associação, eu acho que tem sido bom. Não sei porquê, eu gosto muito do Presidente. Tenho que dar um bocado de graça, que às vezes a gente precisa dele. É um bocado... Depois de falar sobre a seguir o Presidente do Algarve, que é uma pessoa que tem um dono de palavras espectacular, não é muito fácil de falar. Mas é assim. Eu acho que a Associação tem trabalhado espetacularmente com o Mecinense. Eu peguei de um Mecinense há sete anos, com dívidas, entre elas a Associação. A Associação sempre baranjou uma boa maneira de pagar. Sempre chegamos no consenso. Há coisas que nem sempre a gente está nos de acordo, mas a maioria merece os meus parabéns pelo trabalho que têm feito. Em relação aos outros Presidentes, eles, se calhar, os anos que eles têm, não tiveram tantos anos, mas já tenho mais de metade dos anos de um Mecinense, que o Mecinense tem de vida. Estive muitos como jogador, estive como treinador, estive como diretor e já estou a ser como Presidente. Se calhar eu sou daqueles Presidentes em relação aos anos do clube, há muitos anos no clube. E pá, e acho que se, de resto, acho que tenho dado parabéns a toda a gente, estão todos bem. E uma coisa, eu acho que nisto tudo, o principal é, tanto o Mecinense, como o Marmersonense, e o Silves, eu dou-me bem com todos. Dentro do campo, somos sobroniveis, mas cá fora somos todos amigos. Isso é o principal do futebol. É a amizade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois, o mais jovem de todos, nomeadamente inscritos, com apenas 10 épocas de inscrição na Associação de Futebol do Algarve, é então a Associação Desportiva de Tunes, o José Ribeiro, o Presidente, 10 anos, é uma relação recente, mas 10 anos são 10 anos. Como é que tem sido? Obrigado por ser mais jovem. Em primeiro lugar, também felicitar realmente a Associação de Futebol do Algarve, portanto, por esta iniciativa, por descentralizar, digamos assim, as comemorações do Centenário, portanto, pelos vários municípios do Algarve. Também saudar a Câmara de Silves, na pessoa da Sra. Presidente, Rosa Palma, por ter recebido realmente, quer a Associação de Futebol do Algarve, quer realmente os clubes. Obrigado pelo convite também para estar aqui presente. E realmente, a Associação Desportiva e Cultural de Tunes, sendo realmente jovem, teve aí um período bastante profícuo, digamos assim, no desenvolvimento do futsal aqui no Conselho. Iniciou comigo, portanto, daqui a uns anos largos atrás, a primeira equipa, duas equipas de iniciados no futsal. Mais tarde, teve realmente todos os escalões etários, desde as escolinhas, portanto, até aos séniores. E, recentemente, voltou, efetivamente, à Associação de Futebol do Algarve. Portanto, queria também aqui mencionar uma questão muito importante que é a questão das infraestruturas para a prática desportiva. Enquanto que os meus colegas, portanto, têm os campos realmente nas suas localidades, túneis não têm realmente, digamos assim, um pólio desportivo, ou melhor, um pavilhão para poder praticar. E daí, realçar também o esforço que a Câmara está a fazer, portanto, na execução final do pólio desportivo, está numa fase final, que vai permitir realmente, localmente, portanto, às nossas equipas praticarem futsal, pelo menos treinar e depois disputar realmente os jogos de competição num outro pavilhão, portanto, aqui também no município, que obriga realmente as locações. Esse foi um fator em que, digamos, contribuiu para que durante algumas épocas a ADEC não tivesse futsal, foi realmente de encargos resultantes do transporte dos atletas, portanto, para locais onde pudesse, efetivamente, competir. Mas, neste momento, portanto, estão-se criadas condições para que nós possamos voltar em força, já estamos realmente inscritos de novo, voltar em força à prática do futsal. Portanto, queria realmente realçar esta belíssima iniciativa, digamos assim, da Associação de Futebol do Algarve para a comemoração do ano centenário e também da Câmara Municipal para a recepção que está a fazer a toda a gente. Já que levantou a situação das instalações e muito bem, já vamos levantar a seguir, como é que está neste momento a União, a Associação Desportiva de Tunes a nível de atletas? Quantos atletas têm? Quantos escalões têm? Neste momento nós fizemos a inscrição das equipas no escalão de infantis e de iniciados, estamos à volta com 12 atletas em cada um dos escalões, portanto, estamos recentemente de novo, digamos assim, na filiação e, portanto, estamos parados realmente em termos competitivos, mas estamos a continuar efetivamente com força nos treinos para voltar de novo na próxima época, portanto, a fazer, digamos assim, a participação nos escalões não só de infantis e de iniciados, mas noutros escalões que estamos realmente a prever, de face, digamos assim, àquilo que nos vem chegando realmente por dentro da população, portanto, dos atletas. E acha que, no seu entender, a Associação de Futebol Algarve tem tido uma boa aceitação dos clubes de futsal na parte esportiva do futsal? Olha, sinceramente, só posso dizer uma coisa, a forma como se tem tratado o meu clube e a mim pessoalmente, portanto, como responsável, digamos, do clube, tem sido excepcional. Não posso ter outra palavra que não seja de excepcional o relacionamento que tenha havido, efetivamente, com a Associação de Futebol do Algarve. O Sr. Presidente está aqui. Não, a gente já se conhece todas as outras andanças, mas já se conhece todas as andanças, não é necessário estar a dizer isto, portanto, por ele estar aqui presente. É verdade, a maneira como temos sido realmente recebidos, portanto, por qualquer informação que se peça realmente à Associação de Futebol do Algarve neste momento, tem sido excepcional. Acha que a Associação tem-se modernizado acompanhando estas modernices de internet e dessas coisas, como a gente diz? Agora já sou suspeito a falar, porque conhecendo eu o Reinaldo Teixeira, portanto, já há 11 anos, naturalmente que percebi que realmente iria ser introduzida uma nova dinâmica, digamos assim, na Associação, sem pôr em causa o trabalho que foi feito, obviamente, pelos anteriores presidentes da Associação. Mas, de qualquer forma, eu sabia que com a presidência dele, portanto, a Associação iria tomar realmente uma dinâmica diferente e está-se a ver. Carlos Estorol, os armacenenses, neste momento, quantos atletas têm inscritos na Associação? Quantos atletas têm a participar? Porque, às vezes, o número nem sempre é o mesmo. Há uns que são mais volúteis, vão e não vão? Não, tirando a questão da equipa de veteranos, portanto, o número de atletas que temos a participar nos treinos, digamos assim, e a representar o clube, é o número de atletas que estão inscritos na Associação. Eu não posso precisar do número concreto, porque aquilo está constantemente a serem feitas novas inscrições, mas penso que andará a rondar à volta dos 200, 220, 230 atletas nos vários escalões, porque temos todas as equipas, temos em alguns escalões mais do que uma equipa, apenas não temos a equipa de júniores e de juvenis, mas depois temos todos os restantes escalões etários inscritos na Associação de Futebol do Algarve. E acha que a Associação, no seu entender, tem-se modernizado relativamente a todas aquelas burocracias que são necessárias para cada jogo de futebol, a inscrição dos jogadores e tudo mais? Sim, nota-se ao longo dos anos, e nomeadamente agora nos últimos anos, nota-se quer da parte da Associação, quer da parte dos clubes que também temos que estar a acompanhar, portanto, esse mesmo desenvolvimento a nível das novas tecnologias, portanto, a Associação está muito bem apetrechada e está muito bem desenvolvida a nível de, nesse parâmetro que nos está a perguntar, muito bem mesmo. Muito obrigado. Aldera Braz, começo agora por si, desse lado, a mesma pergunta, o Mecinesse, quantos atletas têm a praticar futebol neste momento, o futsal? É um bocado difícil de dizer, como ali o meu amigo que só disse, mas temos desde Senas, sub-23, não temos juniors, temos juvenis, não temos iniciados, temos Benjamin já, Infantiz já e Infantiz B, devem andar à volta dos cento e tal minutos, depois temos os tais Traquinas e os Petisses não estão inscritos, e os veteranos. Deve estar à volta dos cento e sessenta minutos inscritos na associação. E também têm-se adaptado bem a estas novas tecnologias que a associação implementou relativamente às associações de jogadores? Sim, já podíamos pagar um bocadinho menos, mas isso é uma coisa que é normal, pois eu acho que às vezes há umas multas excessivas que eu acho que a associação devia ter um bocadinho mais consciencioso nisso, por causa do Casa Pondimia, estou a falar derivado de um assunto que o nosso presidente sabe, mas é assim, mas de resto tenho de dizer que a associação tem trabalhado bem, tem tido sempre uma boa sensibilidade quando falo com eles, seja com o presidente, seja com qualquer colaborador de lá, são pessoas que sempre põem-me à vontade e ajudam-me no que é possível. E pá, acho que têm feito um bom trabalho e continuam assim e espero que melhorem alguma coisinha que está mal. Carlos Polaca, do Silves Futebol Clube, quantos atletas têm também e não vou perguntar porque os outros já responderam, a resposta deverá ser unânime, mas tem sido fácil esta nova modernização no sentido que, por exemplo, não têm que ir tantas vezes deslocarem-se à associação para levantar papéis ou para recolher papéis, tem facilitado muito nesse aspecto da deslocação? Sendo respondido à primeira pergunta, o Silves tem cerca de 230, 250 atletas federados, assim como depois tem os mais pequeninos que não são federados, mas tem à volta de 230 atletas. A segunda pergunta, penso que sim, acho que facilita para todos, tanto para a associação para receber as inscrições, para qualquer alteração que possa ser feita dentro do timing das inscrições, isso tudo é unânime que é melhor para todos e facilita é muito, os seus clubes têm que evoluir, a associação também evolui em parceria com os clubes e todos crescemos ao mesmo tempo. Esta parte online até porque antigamente tinham que ler com todas as fichas de jogadores e de atentidade e depois faltava um, tinham que voltar para trás e como a associação tem que ser central para os clubes mais deslocados era mais complicado. Para quem não conhece era muito assim e se um jogador não levasse o cartão muitas vezes não podia jogar. E às vezes a assinatura do jogador não estava igual à do cartão, tinha que vir tudo para trás e não se tinha que ver a equipa toda. Portanto, penso que esta modernização está de acordo com... Sem dúvida. É a evolução dos 100 anos. É a evolução dos 100 anos. É a evolução dos 100 anos. Muito bem. Continuo consigo uma outra pergunta. Silvos no futuro. Não há passado sem futuro, não é? Sem dúvida. Silvos no futuro. Bom, nós estamos... Aproveitamos o Covid, lá lá, temos que pensar no futuro e para não pararmos como não houve atividade fizemos alguns investimentos nas infraestruturas com o suporte possível da Câmara Municipal, como é óbvio. Estamos a tentar voltar onde passado tivemos cerca de 100 atletas praticado futebol, neste caso, e estes anos já passamos para mais do dobro. Queremos, sem dúvida, pensar nos silos mais à frente e se calhar noutras divisões. É óbvio que nós... A ambição é bem alta num clube com mais de 100 anos e modernizando e atualizando sempre, assim como a Associação, nós também temos que modernizar os silos e pensar mais à lé. E agora uma pergunta que depois vou pedir aqui para comentar e os silos têm como é que é dizer o espaço físico, acho que é o complexo esportivo para crescer ou precisa de mais? Bom, isso é uma pergunta pertinente, não é? O que se faz? Isto é uma torturima, não temos de ser todos aqui... Exato, exato. Não, não, sem dúvida. Tem que haver alguma perguntazinha um bocado mais... O silos tem, ao contrário das outras associações ou clubes de silos, nós temos o campo, temos o pavilhão e temos as áreas de sessão detentora e o que o silos detém é dono do campo, apesar dos suportes todos que a Câmara dá, se calhar precisávamos de outro campo na cidade para desenvolver mais e ter... Imagino um campo para 230, 250 atletas, a dificuldade que temos para treinar e a logística necessária para isso tudo. É muito complicado, é claro que sabemos das dificuldades que isso tudo implica, mas acho que é mais tempo, se calhar, de pensarmos noutro campo na cidade. E há espaço? Espaço tem que haver. Temos dos maiores conselhos do país, talvez, em que também deve ser o terceiro maior do país, acho que é uma questão de encontrar dentro da freguesia um espaço para haver um estádio municipal. Muito bem, Helder Brás, exatamente a primeira pergunta, o Mecinesse no futuro? O Mecinesse no futuro, a minha preocupação, presentemente, tem acabado de pagar as dúvidas que ficaram para trás, vem para trás. Essa é a primeira. A segunda, não sou como o meu amigo Carlos, eu vou aos altos, eu quero ir abaixinho e quero fazer com que a equipa do Mecinesse seja a base dos jogadores da terra. Nem que seja na segunda divisão, seja na primeira ou seja no nacional, mas tem que ser fazer uma estrutura dos jogadores da terra, aproveitar os jogadores da terra, que isto, o maior mal das equipas, se calhar é enquanto estão necessitados os jogadores. Quando sobem de divisão, mandam que eles vão embora para buscar o Mecinesse brasileiro, o ucraniano e os jogadores vão à vida. O Armacenense sabe disso. E o que acontece? Se a gente não tem jogadores da terra, o público não vai. Se você tem jogadores da terra, vai o pai, vai o avô, vai a tia, vai a prima, vai toda a gente ver, porque são miúdos da terra. Isto que me interessa neste momento não é pensar em algo, pensar de maneira consolidar as dívidas e tentar arranjar, se calhar, um campo que faz muita falta porque aquele campo é muito pequeno para aquele meu solo desembaro a treinar. Isto é uma das coisas no futuro, se calhar a Câmara pensar nisso a sério, vai ser muito campo, Sr. Presidente, mas já acho que isso é uma coisa que devia ser para aquilo, conseguirmos fazer uma coisa melhor para dar mais hipótese para outros miúdos. Nós estamos a fazer com que os miúdos praticem o desporto. Isto é uma coisa que os clubes fazem. Não posso queixar muito da Câmara, que a Câmara tem a ajudar sempre o Mecinesse, mas pode ajudar mais que uma acessão do Algarve. destas coisas indiretas. E acho que está tudo mais ou menos dito. Muito bem, muito obrigado. O Armacenenses, o Carlos Sorol, o futuro dos Armacenenses. O futuro dos Armacenenses é, pelo menos enquanto estiver esta atual direção a dirigir os destinos do clube, é pensar no futuro, mas também sem comprometer, digamos assim, tudo aquilo que tem sido o trabalho desta direção e destes órgãos sociais, que é acima de tudo honrar e dignificar o nome do clube. Portanto, o meu amigo Helder acabou agora há pouco de referir que a preocupação principal dele é solver ou pagar as dívidas que herdou, digamos assim, de anteriores órgãos sociais. Parece-me que não é correto alguém que esteja à frente de um clube, portanto, estar a hipotecar ou estar a empenhar esse mesmo clube e depois abandonar o clube e deixar o clube, portanto, numa posição deficitária para quem vier a seguir, portanto, que arruma a casa. E a preocupação a minha e dos meus colegas de direção tem sido ao longo destes anos a nossa preocupação é nunca fazer mais do que aquilo que nós conseguimos fazer. Portanto, investir, apoiar as camadas jovens, fazer uma equipa de futebol sénior, apoiar outras modalidades, mas nunca com ideias ou com alguns objetivos que sabemos que aquilo são objetivos por um ou dois anos, porque já sabemos que depois de passar destes dois anos não há dinheiro, portanto, já não se consegue pagar, não se consegue pagar se calhar até mesmo nesses dois anos, mas andamos ali com promessas para com atletas ou para com treinadores ou para com outros agentes que trabalhem para o clube, portanto, não é essa a nossa atitude. E foi por isso, portanto, e agora adiantando-me também um pouco, foi por isso que o nosso passado fez-nos com que nós chegássemos a um campeonato nacional e o nosso presente não é num campeonato nacional. Porquê? Porque com a pandemia naquele momento de indefinição que estávamos logo a seguir ao abril, maio, junho de 2020, tivemos que nos reunir e tivemos que decidir que não seria de bom tom nós continuarmos a participar num campeonato nacional quando não sabíamos que apoios é que iriam acontecer e que não sabíamos se iríamos ou não ter valores e verbas para suportar os custos desse mesmo campeonato, porque tínhamos jogadores, tínhamos treinadoras, havia toda uma máquina que já tinha estado em anos anteriores, porque já participávamos há quatro anos nesse campeonato, sabíamos os custos dessa máquina e foi por isso que decidimos não participar. Portanto, eu estava há pouco a olhar ali para as frases ali do dignificar o passado, portanto, nós que estamos atualmente à frente de clubes temos que dignificar o passado daqueles que nos antecederam, temos que honrar o presente, não há dúvida nenhuma, portanto, honrar o presente, os nossos clubes, alguns deles até centenários e projetar o futuro. Mas temos que projetar o futuro honrando também o presente. Não podemos estar a dar passos à frente sem termos aquele suporte financeiro. Daí que o Clube de Futebol dos Armacenenses, nós orgulhamos por ser um clube, portanto, sério, cumpridor, mas não queremos dar passos mais largos. O nosso objetivo, portanto, neste momento, segundo a divisão distrital, se conseguirmos chegar a um escalão mais superior, ótimo, mas apenas atingiremos esse escalão superior quando tivermos a certeza que conseguimos ter alicerces e bases para estar a cumprir com tudo aquilo que nos comprometemos, nomeadamente com a Associação de Futebol do Algarve, dirigentes, treinadores, massagistas, fisioterapeutas, portanto, jogadores, tudo. Apenas nesse aspecto é que nós poderemos ambicionar, portanto, muito mais se conseguirmos ter esse suporte. a nível de infraestruturas, portanto, penso que me irá também fazer essa pergunta. A pergunta é a seguinte, se tem campos suficientes? Usando o que os meus colegas de direcção de outros clubes referiram, não havendo tantos atletas e só havendo um campo de futebol, portanto, um tapete, digamos assim, é evidente que faz falta, e isso já foi manifestado quer à senhora Presidente, quer à senhora Vereadora, faz falta outro campo de futebol, não digo um estádio municipal, mas faz falta um outro tapete para que possa haver pelo menos treinos e jogos das camadas jovens. Isso faz e penso que essa necessidade é uma necessidade premente quer do Silvas, quer do Mecinesse. Portanto, penso que o Executivo está atento a essa situação, mas faz muita falta porque as crianças cada vez mais querem participar no futebol, chegam ali àquela idade dos Júniors e dos Sub-23, aí é que já há mais dificuldade e daí, muitas vezes, a necessidade de ter que recorrer a jogadores que não sejam da terra. Porquê? Porque Silvas tem um campo de prospeção muito maior porque, por exemplo, a armação de pera e teremos que ir buscar jogadores que não sejam da armação de pera porque senão não teríamos equipas para participar nos campeonatos. Mas acho que é e a Sra. Presidente sabe-o perfeitamente, acho que é uma necessidade para a mente destes três clubes e aqui há adecto também quanto ao pavilhão, é uma necessidade, portanto, porque sem dotarmos os jovens com essas condições faz com que eles depois abandonem o futebol. Muito difícil gerir clubes assim com falta de campos. Tem essa dificuldade. Sra. Presidente, três clubes a pedir um campo novo, um outro clube a pedir um pavilhão novo. Eu também ouvi a dizerem também que há um reconhecimento da Câmara relativamente ao facto de tentar de certa maneira dar resposta a todas essas necessidades. como deve calcular fazer um campo de futebol não é uma coisa fácil, não é? Eles todos têm um campo de futebol o que é muito bom. Estamos a dar agora condições também ali à Associação Desportiva de Tunes também para poder fazer a prática do futsal mas essas coisas requerem todos os dinheiros e isto tem que se gerir aqui tem que se priorizar mas estamos sempre atentos e temos contato sempre e eles sabem disso eles têm contato connosco e nós temos contato com eles porque é a melhor forma de tentarmos construir as coisas. Agora que há esse reconhecimento e essa necessidade e eles têm sido bastante criativos na forma de resposta e tem que se dizer naquilo que é a gestão dos horários para conseguir responder a todas as camadas jovens na utilização do próprio campo. Nós temos ido ao encontro em algumas situações outras não conseguimos no imediato mas temos procurado sempre dar uma resposta priorizando aquilo que é e que está ao nosso alcance em termos de orçamento porque também contamos com o orçamento em que as respostas não são só desportivas não é verdade nós temos um conjunto de respostas que temos de dar mas que as desportivas são essenciais precisamente para conduzir tal situação que se dizia há pouco e a frase é bem escolhida honrar o presente não é verdade nós temos que honrar com os compromissos que temos agora e aquilo que é essencial para um bem-estar esse bem-estar passa por um bem-estar físico um bem-estar também psicológico mas de todas as populações em geral e por isso é que eu penso que estas respostas que temos procurado dar junto destes grupos destes clubes desportivos tem ido ao encontro e tem de certa maneira feito e permitido que o desporto aconteça que o desporto seja acesso de todos mas sem dúvida alguma tem sido com muito esforço dos próprios e em colaboração com a Câmara sem dúvida nós estamos aqui a falar de futebol mas sabemos que o desporto vai muito para a hora do futebol e a Câmara pronto tem que ir a outras modalidades sim sem dúvida nós somos um bocado facciosos pelo futebol mas pronto existem as outras modalidades estamos a comemorar o centenário da Associação de Futebol exatamente mas o apoio da Câmara vai muito para além do próprio campo de futebol sim sim sem dúvida era como estava a dizer há pouco o Silves o Silves é o único que é proprietário do próprio campo de futebol não é? o que lhe dá ali uma ginástica em termos de clube e que nós colaboramos com ele na manutenção do próprio campo mesmo sendo um campo próprio um campo então em que ele é o proprietário os outros estão em campos em que são nossos e que a manutenção é feita através de um protocolo através dos programas de apoio o que faz e que de certa maneira responsabiliza de forma diferente aquilo que é responsabilidade de cada um destes clubes relativamente ao Silves o Silves é uma situação um pouco diferente e que se calhar não haverá muitos clubes que estejam na situação do Silves não sei mas eu também não tenho conhecimento assim abrangente da associação de futebol poderá dizer melhor do que o do Algarve quais são os clubes que têm a propriedade assim como tem o Silves não é verdade? e que têm honrado também com os seus compromissos obviamente naquilo que é a resposta em termos de oferta desportiva e que extravasa também o próprio desporto e que estão de parabéns por isso também assim como as outras coletividades que aqui estão presentes que apesar de elas terem uma vertente muito focada no futebol e no futsal também mas têm sempre outras alternativas e outras ofertas em termos de desporto o que para nós também é outra mais-valia digamos assim como sabem nem todas as pessoas têm a aptidão do futebol mas têm a necessidade de ter um bem-estar físico e então podemos também ser a eles os motores e os promotores desse bem-estar mas é essencial que vejamos que e é isto que eu gostava de dizer aqui relativamente a honrar o presente que esta iniciativa que sem dúvida é de congratular este centenário da associação de futebol dar-nos voz e vejam só dar-nos voz não só ao município mas também a estes clubes que são de reconhecimento relativamente ao nosso conselho e o facto de vocês passarem por todos os conselhos é sem dúvida alguma uma forma totalmente diferente de comemorar os 100 anos e isto se calhar também se deve um pouco ao momento que estamos a viver da pandemia porque se calhar foi pensado desta forma dadas as circunstâncias porque como sabem as comemorações dos 100 anos não é verdade normalmente são feitas num determinado salão pelo menos aquelas que eu tenho assistido noutras circunstâncias que não fosse a pandemia e se calhar face à situação que se está a viver fez com que a construção desta comemoração e que está de parabéns e aqui estão a ver uma consequência da pandemia faz com que haja uma deslocação a cada um dos conselhos e permita precisamente com esta proximidade que vocês estão a permitir a estes clubes poderem participar e falar daquilo que são as necessidades do próprio clube junto não só da própria câmara mas particularmente com a associação dando voz e permitindo precisamente esta partilha por isso sem dúvida alguma é de congratular estes 100 anos da associação de futebol e que daqui tire-se ela ações de futuro eu vou deixar o presidente da associação de futebol a responder mas eu tenho a certeza que este tipo de comemoração não tem nada a ver com a pandemia mas ele já vai responder ele já vai responder para terminarmos aqui uma última ronda de perguntas peço umas perguntas umas respostas breves estamos num concelho liderado por uma senhora como é que está o futebol feminino nos nossos clubes do concelho vamos começar aqui pela associação desportiva de turnos como é que está o futebol feminino na associação não vai para lá jogar mas naturalmente que será uma enfim uma etapa a seguir digamos a seguir para já não temos muita abordagem digamos de atletas femininas para o nosso clube temos outras modalidades naturalmente nós não temos só o futebol mas será a seguir e conforme foi dito ali pelo Helder Brás nós temos que ter os pés bem inacentes naquilo que estamos a fazer e naquilo que pretendemos realmente atingir mas tem tempo de procura feminina para o futebol temos algumas jovens com bastante jeito mas como ainda não temos realmente digamos assim escalão feminino podíamos misturá-las digamos assim com os outros atletas mas para já estão apenas a treinar duas miúdas connosco portanto nas nossas equipas mas eu queria realmente abordar esta questão que penso que é extremamente importante o nosso clube nasceu digamos assim em 1994 e com o objetivo de captar digamos assim os jovens que de uma forma geral andavam desacompanhados naquela localidade portanto iniciamos com outras atividades e mais tarde viemos a ter o futsal o futsal devido às grandes deslocações que era necessário ao número de deslocações e ao número de equipas que a ADEC teve naturalmente que o orçamento era realmente elevado para suportar estas despesas o que aconteceu foi que a associação passou por uma crise realmente financeira em que as viúdas foram mais que muitas portanto e nessa altura acabou o futsal e acabou realmente a filiação portanto na associação de futebol do Algaro nós estamos a retomar as pessoas já estão saudadas já temos saldo realmente positivo naturalmente há alguns anos já e portanto mas temos que ter os pés bem assentos de centro de teste queremos captar realmente os jovens da freguesia e das freguesias limítrofos não queremos realmente outro tipo outro género digamos assim de atletas no nosso clube portanto de fora queremos realmente dar oportunidade aos atletas das terras portanto da nossa terra e às vizinhas realmente para praticarem ali o futsal e aqueles que não são obviamente desviados para o futebol portanto como sabem há aqui na redondeza ali da zona onde nós nos inserimos realmente uma série de clubes de futebol alguns do Conselho de Albufeira outros realmente também de Silves mas principalmente de Albufeira e que decapitam muito a juventude nossa portanto o futsal será um parente pobre digamos assim nesta questão da modalidade de futebol mas não esquecer somos campeões do mundo e campeões do mundo não, eu digo ali na localidade portanto disso também não tenho dúvidas portanto é um orgulho portanto mas temos realmente que ter os pés bem nascentes para projetar efetivamente o futuro de acordo com aquilo que temos efetivamente e aquilo que pretendemos são parentes para dizer que às vezes cometem erros digamos assim na organização e na feitura digamos assim de algumas instalações há uns anos largos atrás havia dois tipos de pavilhões a serem construídos nas escolas um pavilhão grande que é aquele pavilhão que existe na escola portanto Contreiras ali em Armação de Pera que permite realmente a prática federada da modalidade de futsal e outros pavilhões mais pequenos portanto que é a escola por exemplo EB23 do Algoz tem na altura foi cometido um erro porque para com mais dois metros de comprimento e mais uma ou dois de largura aqueles pavilhões teriam-se tido portanto teriam-se oportunidade de se praticar a atividade federada com as dimensões que têm não é permitido digamos assim praticar a atividade federada isto é uma chamada de atenção digamos assim para que não se cometam no futuro portanto quando se diz aqui projetar o futuro não se cometam no futuro estes erros digamos assim que depois não permitem realmente o usufruto dos clubes e das populações digamos assim das instalações que são efetivamente criadas Muito bem Carlos Serol muito rapidamente também o futebol feminino nos armacenenses Neste momento não temos nenhuma equipa portanto de futebol feminino há uns anos atrás tivemos equipas de futsal feminino neste momento o que temos é algumas raparigas que não posso precisar três, quatro, cinco que gostam de futebol portanto pequenas novinhas que gostam de futebol e que estão a praticar futebol conjuntamente com rapazas também não esquecer que nas proximidades portanto nomeadamente de Armação de Pera há dois clubes que estão muito implantados com o futebol feminino e normalmente quando as raparigas têm alguma propensão para a prática do futebol procuram esses clubes portanto estamos a falar de dois clubes do Conselho de Albufeira que acolhem as mesmas raparigas mas de momento não temos não quer dizer que isto a gente disse muitas vezes depende das circunstâncias de aparecer mais atletas ou não não quer dizer que não possamos no futuro vir a ter e gostava como presidente de direcção gostava que o clube fosse representado a nível federativo a nível de associação de futebol do Algarve que tivesse uma equipa de futebol feminino mas uma pergunta para ambos Carlos Polaca futebol feminino do Silves rapidamente mais novinhas exatamente até jogaram há pouco tempo o Silves contra o Armacenso e jogaram meninas de um lado e do outro o que foi engraçado ver meninas misturadas com meninos nós já fomos campeões distritais em futsal feminino neste momento há uns tempos atrás e depois infelizmente teve que terminar por razões óbvias neste momento voltamos a ter vôlei feminino porque nem todos têm jeito para futebol e voltamos a ter vôlei duas séniores e júniores vão praticar federado o que já é uma vitória para nós e vamos ver com o tempo o que nós temos virão Exato Calder Brajo um sinense a nível de futebol feminino tem minhas lá que jogam no meio dos rapazes é igual já tendem a fazer destulado uma equipe de futebol feminino até arranjar 5 ou 6 minhas para jogar a bola e depois o problema foi não arranjei ninguém para jogar contra elas não havia nenhuma equipa no Algarve que vivesse futebol tirando a guia e as forneiras e naquela altura as minhas tentavam mas não conseguimos fazer e se calhar é uma coisa que a associação se calhar pôde dinamizar mais arranjar maneira para podermos as equipas arranjar uma espécie de mini-tournei no Algarve tentar convencer as equipas a fazer uma equipe de futebol só para começar e para isso começar a andar tem que começar a começar a começar andando e depois as pernas vão criando e se calhar isso é o principal porque naquele ano o meu problema foi não ter equipas para chegar à bola agora muito bem muito obrigado Helo Arbares Sr. Presidente Reinaldo Teixeira várias questões temos esta aqui do futebol feminino a sugestão do Sr. Helo Arbares temos aqui também a sugestão da Sra. Presidente eu penso que esta ideia de comemoração nada tem a ver com a pandemia pode confirmar ou não? A pandemia teve coisas boas outras não infelizmente teve poucas boas mas uma das boas que teve foi que nós pensássemos mais que de facto isto do momento pode inverter sem nós pararmos esta comemoração infelizmente foi até parado algumas coisas derivada da pandemia mas esta ideia estava já no ar desde que cá chegámos ou seja a ideia sempre foi que a associação viesse ouvir o terreno viesse ouvir aqueles que no fundo enfim que fazem a associação porque na associação digamos não é nada sem clubes não havendo clubes não há associação e eu diria também que não havendo municípios ou apoio dos municípios não há clubes porque por muito nós digamos que há um clube ou outro que possa ter uma autorização da minha própria mas se não houver o apoio claro dos municípios não há digamos que não há clubes por isso claramente esta ideia foi pensada desde o início procuramos de ser municípios procuramos de ser municípios e depois darmos digamos esse documento essa produção que estes amigos vão fazer a todos os clubes a todos os municípios quer as tortúrias em cada concelho quer também digamos das tortúrias de todo o algarve quando há pouco disse que fomos a pandemia interrompeu interrompeu o que nós tínhamos pensado assim que chegámos e iniciámos ainda em alguns municípios realizar uma reunião com todos os clubes e com o município no fundo não para falarmos sobre o passado mas sim mais só sobre o futuro como disse fizemos em alguns municípios mas depois a pandemia veio e interrompemos por isso a pandemia infelizmente cortou esta nossa proximidade maior quer nos municípios quer nos clubes com este espírito porque temos claramente isto ou seja por muito que eu esteja no futebol e os meus colegas de direcção há muitos anos uns jogaram outros foram dirigentes estes momentos trazem-nos ensinamentos estes momentos trazem-nos aqui a aprendizagem e trazem-nos ao mesmo tempo ouvir as necessidades de cada uma das partes para que possamos entre todos ajudar-nos por isso dizer-vos que o que aqui ouvimos é muito gratificante aliás estou aqui pessoas Silves para mim é um conselho enfim a função daquilo meio que joia nesta disputa para a associação de Paulo Algarve em 2005 lembro-me quando tinha Silves e na altura enfim tive o apoio felizmente tivemos na altura os colegas que estão membros dos órgãos sociais o apoio de Silves o nosso filho José Ribeiro também depois fez parte ali a seguir num outro enfim num outro mandato por isso temos aqui de facto uma história que nos relaciona muito perto com Silves e com os clubes aqui presentes que sempre foram ao nosso lado armacionenses chumocinense e o Silves e neste caso também a Associação de Tunes mas dizer-vos que em relação à questão feminina o Hélder falou mas a Associação tem feito e é um grande desafio que nós temos é tentar aumentar o número de participantes femininos o exemplo da nossa presente que pode também nos ajudar a dignificar junto dos clubes do concelho que tenha mais equipas a nível feminino há regalias ou seja há incentivos para isso se nós vimos bem o universo que temos o Silves o quadro de Silves tem cerca de 500 e poucos atletas inscritos na Associação de Telo Algarve face ao número de habitantes que tem enfim temos muito para crescer mas se olharmos para esses participantes a nível da parte feminina temos aqui um espaço grande muito para crescer e aí não é só em Silves não é só nos conselhos do Algarve digamos em todo o país há uma grande aposta para que se possa aumentar o número de participantes femininas e a Federação está também a apoiar nessa matéria por isso enfim vamos todos em conjunto ver se conseguimos ter aqui um esforço grande para conseguirmos termos mais equipas participantes depois dizer-vos também que aquilo que eu ouvi é gratificante porque primeiro viu-se não se fica cada um a pedir para si viu-se aqui para menores que para mim marcam esta atitude que é reconhecer a necessidade do colega reconhecer a necessidade do outro colega quando isso assim é isto é fácil dizermos aqui assim mas na prática isso não é não é muito usual eu ouvi aquilo na Associação dizer que o Silves precisa disto ou seja reconhecer aquilo que cada um precisa a pedir para si mas não reconhecer aquilo que o outro precisa acho que isso é é muito meritório é muito gratificante e nós não agarmos como dizer isto nós somos uma 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 região que é acolhedora que é de turismo e gostamos muito digamos de saber bem receber acolher as pessoas que cá venham e por isso o desporto tem essa grande prática ou seja que é nós sabermos acolher mas depois dizer como há pouco dizia o nosso amigo dentro do campo somos rivais somos competitivos mas há uma festa antes há uma competição durante e há depois uma festa posterior por isso temos que olhar por isto com esta brincadeira mais dignificarmos que no Algarve são equipas combativas são equipas digamos que disputam dentro do campo aquilo dão tudo o que têm mas sabem acolher são boas anfitriões porque podemos também marcar essa grande diferença a senhora do Algarve que mora 100 anos nós temos convidmos aqui e agradeço as vossas palavras enquanto reconhecerem que nós estamos a fazer um trabalho melhor e nós como disse aqui há pouco estou aqui a representar um histórico de dirigentes de 100 anos por isso o mérito é de todos eles nós já cá estamos hoje porque houve um conjunto houve uma história que eles conseguiram conduzir até aos dias de hoje mas por muito que nós tínhamos feito sentimos que há muito para fazer há muito para fazer temos muita coisa para fazer e estas coisas enfim não devemos eternizar nos lugares porque também não é bom para ninguém mas enquanto cá estamos devemos estar sempre insatisfeitos com aquilo que no fundo fazemos com o sentimento de que há muito espaço para fazer e para crescer porque o futebol muitas vezes é visto muito para a população com disputa, competição e não é só isso o futebol é muito mais do que isso o futebol, o futsal, a arbitragem é a prática desportiva desde os dos benjamins dos miúdos até aos veteranos esse trajeto todo da prática de desporto é no fundo o quê? é um trabalho social é um trabalho de ajudar a que haja qualidade de vida para a população e isso muitas vezes e eu sinto isso em todos os municípios que estão vindo a passar que é um reconhecimento das autarquias que ou seja não estão a apostar naquela competição estão a apostar e estão a fazer infraestruturas para que a população os jovens e os séniores possam pregar o desporto e possam ter melhor qualidade de vida amanhã e é isso que o fundo nos deve aqui nortear se depois surge um clube digamos nacionais e surge um clube a nível das competições profissionais muito bem mas esses clubes só surgem porque há este trabalho todo este trabalho de as pessoas que estão aqui sempre presentes no fundo tal como nós na associação é preciso também dizer isso com toda a franqueza nós estamos nisto totalmente porque quero isso não há ali isto diz com toda a franqueza toda a abertura porque não há ali qualquer habilidade para meter ali alguma coisa como no fundo vocês o fazem ou seja dão do vosso tempo dão do vosso dia a dia dão do vosso conhecimento perdem tempo para as vossas vidas profissionais e é isso que faz no fundo e também é bom e também é bom que nós e cabe-nos a nossa associação e essa ideia de interagirmos com os municípios também tem um pouco essa ideia que é levarmos ao conhecimento dos municípios que o nosso universo clubístico o nosso associativo que é composto pelos clubes é um trabalho social é um trabalho determinante para a qualidade de vida dos seres humanos e que muitas vezes esconde-se numa palavra ou outra é para o futebol é para o futsal é para a competição não é isso é muito mais do que isso por isso que quando os municípios o fazem esses investimentos quando apoiam a nível logístico quando apoiam a nível de infraestruturas e é isso repito que senti aqui em Silves e temos sentido nas relações que temos tido com o município de Silves e também com ações dos municípios que temos vindo a passar felizmente é isso que nos orgulha e também é isso que nos dá a força para continuarmos todos a incentivar estes homens e aquelas que aqui representam para poderem continuar a dignificar os nossos clubes e a fortalecer a nossa associação e a nossa região a Associação Fogo Algarve por reconhecer que é preciso modernizar é preciso atualizar aprovaram os clubes em Assembleia Geral um novo logotipo logotipo esse que tem 16 elementos esses 16 elementos representam o simbolismo dos 6 municípios da região porque de facto são importantes todos os concelhos mas é importante a região do Algarve ou seja um Algarve forte só é forte temos os concelhos todos fortes a Associação só é forte temos os clubes todos fortes e é nesse contexto no todo da união de tentarmos conseguir aqui uma região que é mais forte que a nós nos compete e a nós nos compete trabalhar e a nós queremos no fundo trabalhar por isso o que vamos aqui hoje fazer também para ainda vos ouvir é reconhecer aqueles que aqui no concelho de Silves digamos muito contribuíram e são um reconhecido por vós com a ajuda dos clubes e do município conseguimos chegar a aqueles que nos agora a seguir a distinguir por isso agradecer a vossa colaboração estes vossos contributos mais atento do que os contributos essa vossa determinação em continuar a fazer bem para o coletivo e dizer ao Sr. Presidente de Câmara que da parte da Associação do Algarve conta com este espírito de fazer para o coletivo de fazer para o bem dos clubes quando a Sra. Presidente está a ajudar a associação está a dar aos clubes quando está a ajudar aos clubes está a ajudar à associação e é esse contexto que no fundo pode contar com total enfim espírito de missão espírito de compromisso de todos cada um por si a ajudarmos o outro a que sermos todos mais fortes muito obrigado pelo vosso contributo uma palavra também de agradecimento aqui ao nosso moderador Carlos Cabral que estas conversas que ele aperta convosco para apertarem com a Associação e também aperta convosco para apertarem com a autarquia não tem sinceramente qualquer trabalho qualquer preparação é natural é genuíno e sendo que repito estamos a honrar o passado a dignificar o passado a honrar o presente e o projeto ao futuro e com este espírito também de diálogo e de uma maneira constitutiva e ao mesmo tempo de compromisso de enquanto cá estamos foi o nosso melhor é isso que no fundo nos apraz e repito é isso que muito agradeço e naturalmente ao Carlos também para esta moderação que aqui fez outra tarde e vamos se vocês quiserem deixar aqui alguns marcos que nos possam daqui a umas décadas já quando tivermos de queijadinho ou não tivermos cá alguém reconhecer aquela gente que lá passou tiveram de facto um espírito de missão para servir e não para servir muito obrigado muito obrigado Sr. Presidente terminamos agora esta parte da tortula e o resto é uma grande permite-se senhora permite-se senhora senhora Presidente por favor eu gostaria de aproveitar este momento porque um momento e depois os protagonistas serão outros agora é a Associação de Futebol do Algarve poderia-lhe só ah ok obrigada estava eu a dizer que eu aproveitava este momento de termino desta tortula e que agradeço o convite que foi então dirigido e também aos clubes que aqui estão representados sem dúvida alguma é uma iniciativa que devemos repensar no futuro como é que voltaremos a agarrar esta ideia não vamos esperar mais 100 anos espero que seja mais curto o tempo mas queria aproveitar este momento porque os protagonistas no outro momento serão outras pessoas e que nós queremos dar o foco a essas pessoas agora é a Associação de Futebol do Algarve e por isso atendendo aos 100 anos nós queremos dar aqui uma lembrança simbola pedíamos ao Reinaldo Teixeira que aceitasse então isto tem a ver porque nós somos uma cidade com história como sabe o nosso concelho tem um património riquíssimo em qualquer situação nós temos sempre achados temos sempre uma história para contar e elas falam bastante os achados e as próprias rochas mas neste caso é um achado e que fizemos então aqui uma reprodução de uma réplica e que queríamos então que a Associação de Futebol do Algarve recebesse nas comemorações dos 100 anos e muito obrigada e bem haja a quem já esteve na Associação e que deu continuidade para permitir que fossem 100 anos às outras associações que aqui estão como veem temos aqui associações que também já têm mais de 100 anos outra que vão caminhando mas que tenham força para as direções manterem-se e terem esta dinâmica e que se dê continuidade a esta atividade esportiva e em particular aqui ao futebol seja o futsal e obrigado e parabéns então Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Terminamos então esta parte da tutoria fiquem por aí já a seguir vamos ter o reconhecimento a outras individualidades muito obrigado a todos os presentes muito obrigado por ter acreditado na Rádio Total FM para fazer esta moderação até já vamos fazer a parte da entrega dos certificados de diplomas de agradecimento Bem-vindos a esta segunda parte da tortulha esta segunda parte vai ser a entrega do diploma de reconhecimento e vamos então chamar diversas individualidades que a Associação de Futebol do Algarve quer destacar José Araújo José Araújo foi vogal da direcção da União Desportiva Medicinense durante 4 anos e presidente da direcção ao longo de 9 anos foi o primeiro presidente a levar a União Desportiva Medicinense aos campeonatos nacionais em séniores José Araújo A próxima individualidade a ser reconhecida com o diploma será Hélder Brás Hélder Brás foi atleta sénior da União Desportiva Medicinense durante 13 anos e treinador das camadas jovens diretor desportivo dos séniores e fundador do Museu do Clube atualmente cumpre quarto mandato como presidente da direcção Hélder Brás O próximo a receber o diploma é Hélder dos Santos Hélder dos Santos figura de referência no Silvus Futebol Clube como atleta iniciou a prática de futebol no clube na década de 50 ficando ligado a algumas páginas bonitas da vida do Silvus Futebol Clube demonstrou grande qualidade como jogador sempre fiel ao Silvus não conhecendo outro clube e pautou sempre o seu comportamento por uma conduta irrepreensível a todos os níveis prolongou a sua atividade como jogador de futebol até aos 73 anos jogando nos veteranos do Silvus Futebol Clube o seu clube do coração desempenhou vários cargos em direcções do Silvus Futebol Clube sempre com uma ligação próxima ao clube tanto o próprio como os seus familiares Hélder dos Santos Parabéns Parabéns O próximo a receber o diploma de reconhecimento é Henrique Viegas será o filho que vai receber o diploma por favor Henrique Viegas figura de referência do Silvus Futebol Clube como treinador da formação jogou futebol nos escalões de formação do Silvus Futebol Clube e desempenhou cargos diretivos no âmbito da Assembleia Geral e Conselho Fiscal do clube foi ainda treinador do clube de formação do Silvus Futebol Clube por 35 anos e levando o futebol juvenil do Silvus para outros patamares Henrique Viegas neste caso o seu filho a receber o diploma A próxima individualidade será João Bernardo João Bernardo foi formado no Clube de Futebol dos Armacenenses representou este emblema durante 24 anos como sénior tendo abandonado o futebol em 2014 presta a completar 42 anos de idade foi o capitão da equipa de futebol sénior durante muitas épocas além de treinador das camadas jovens do clube foi durante duas épocas treinador da equipa de futebol sénior João Bernardo O próximo a receber este diploma de reconhecimento é João Joia João Joia iniciou funções no Silvus Futebol Clube como dirigente em 1973 de forma ininterrupta até 2020 desempenhando os mais variados cargos no clube desde presidente da direcção da comissão administrativa vice-presidente do futebol juvenil secretário administrativo entre outros foi também o grande responsável pela implantação da modalidade de futsal no Silvus Futebol Clube com excelentes resultados João Joia Próxima individualidade é Luís Fernandes Luís Fernandes jogou durante várias épocas de futebol no clube de futebol dos armacenenses e foi durante mais de 20 anos dirigente do clube no qual desempenhou com grande dedicação e empenho vários cargos diretivos acompanha com regularidade a vida do clube sendo presença assídua nas assembleias gerais e nos jogos das equipas de futebol Luís Fernandes Luís Fernandes Parabéns Luís Parabéns Luís Parabéns 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 A próxima entidade a receber será Tiago Leal Tiago Leal foi figura de destaque no Silvus Futebol Clube como presidente como atleta fez toda a sua formação no clube desde o escalão de infantis até aos séniores desempenhou o cargo de diretor-geral e de presidente da direção e foi neste cargo que foi mais visível a sua capacidade de liderança e resiliência Tiago Leal Entregues que estão os diplomas de reconhecimento vamos entregar umas placas comemorativas dos 100 anos da Associação de Futebol do Algarve Chama então o presidente do Clube de Futebol dos Armacenenses Carlos Fernandes Serol para receber a placa comemorativa Parabéns 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 O que te pede vai poder ainda Parabéns O próximo clube a receber é o Silvus Futebol Clube chama o seu presidente Carlos Placa Aqui está Mais uma vez Parabéns Carlos Parabéns União Desportiva Desportiva Metinense Helder Brás presidente da direção da União Desportiva Metinense para receber a sua placa do Clube Mais uma Parabéns Obrigado E a Associação Desportiva de Tunes O seu presidente José Ribeiro Senhor presidente Parabéns Parabéns Muito obrigado Antes de entregarmos a última placa vou ler o que as placas dizem para que todos fiquem a saber A Associação de Futebol do Algarve manifesta o seu profundo agradecimento a Clube pela sua notável colaboração em prol do desenvolvimento do futebol e do futsal do Algarve pela Associação de Futebol do Algarve Alves Queitanho presidente da Assembleia Geral Reinaldo Teixeira presidente da direção Isto é o que dizem as placas A última placa vai ser entregue pelo presidente da Associação de Futebol do Algarve Reinaldo Teixeira à presidente da Quebra Municipal de Silves Rosa Palma É por isso que agora que diz Antes e bem Pronto Senhora Presidente é um pequeno gesto destes nossos anos para reconhecer a sua pessoa a colaboração de todo o município histórico do Silves ao longo destes anos destes 100 anos com os clubes do Silves do Conselho de Silves e com a Associação e na sua pessoa em particular porque tem sido também incansável quer apoiar os clubes como aqui vimos quer também apoiar a Associação por isso parabéns muito obrigado e que continuemos todos em conjunto clubes Associação e município a crescer e poder crescer o futebol o futsal e a arbitragem no Conselho de Silves e no Algarve Muito obrigado Muito obrigada mesmo Obrigada em nome então do município de Silves em nome da população do município de Silves e também das pessoas que fazem parte das coletividades todas do nosso Conselho mas particularmente as pessoas que estiveram hoje aqui e a todos os atletas um beiaja a todos mantenham-se ativos não desistam de levar para a frente os clubes que muitas das vezes há pouco estava a dizer que abdicam do vosso tempo familiar para estar à frente desses clubes e passaram pessoas aqui que foram testemunho disso mesmo sempre no foco de poder então levar o clube a todas as pessoas mas também as atividades esportivas a todas as outras pessoas por isso em nome do Conselho de Silves em nome de toda a população nós temos muito orgulho em vos receber aqui e dignificar também este centenário e em particular podermos colaborar neste caso com as coletividades para também nós podermos chegar a todas as pessoas e que o desporto também seja bem presente para todos nós na atividade que temos do dia a dia porque a vida afinal de contas não é só trabalho também temos de ter algum lazer e esse lazer pode passar por uma boa atividade esportiva por isso bem haja e que seja futebol ou futsal seja como entender bem haja e obrigada mais uma vez e muito femininos também também femininos vamos apelar então ao desporto feminino obrigado parabéns a todos obrigado aos homenageados todos que estiveram aqui terminamos então assim esta rápida mas sentido e merecida homenagem às várias entidades e às várias pessoas muito obrigado por ter estado desse lado continue a acompanhar os 100 anos da comemoração da Associação de Futebol Bolgarve bem haja para todos e até a próxima e até a próxima e até a próxima